É, fala um negócio desse aí na Twitch que os caras pegam o bot deles lá pra castrar isso aí, eu tomo o ban, que agora você toma ban até pelo que o chat fala, então... É aqui mesmo? Boa tarde, você é amigo ou inimigo? Oi Tudo bem? Ué Bateu a badge na moça ali Tá, aqui é onde tava aquele doutor lá, não era? Bateu o terminal de controle que deixaram cruzelador sintético está em um depósito logo em frente, e pelo amor de Deus faça silêncio Então para de falar comigo que eu faço silêncio, que tal? Que ele tem que responder? Caralho Eu vou contar a história da nave aqui agora Mas isso significa que a segurança ainda está online É, então Faz silêncio aí, vou contar a história da nave toda pra você O Croc segurou um alien, quem ganha? Cara, o alien é mais imortal, eu diria Tô vendo um cara ali na frente Acho que foi um android na real Tô vendo um cara ali na frente Tô vendo um cara ali na execução Tô vendo um cara ali na frente Muço Tô vendo um cara ali naquela Tchau, tchau. Essa foi de foder. Aprimora o maçarico de plaza. Meu querido, eu não faço até como. Como aprimora o negócio? Não tem como aprimora. Oi, tudo bem? Vou dar um upgrade da hora agora. Maçarico de plaza. Boa noite, João. Muito obrigado pela presença. Quero ver eu fazer isso rápido agora. Até o Senhor Alien passar aqui. Meu Deus, ele vai ficar puto comigo. Morreu. Vai lá ver o que que é. Conversa com um negócio aí, ele está interessado. Quando ele vem com uma maçarica na boca dele, se ele não come, ele não se reproduz. Eu acho. Está detectando só o Android. E alguma coisa atrás de mim. Ele deve ser o Alien. Meu querido, posso usar o computador aqui? Não, eu quero só acessar o computador mesmo. Obrigado. Não, tem um Android e um UI atrás de mim. Dá para ler, gente. Eu vou no banheiro. Aproveita. Erro. Verbas. Orçamento de energia. Orçamento de energia. Após uma discussão com a gerente, vários de vocês têm perguntas sobre como restaurar a energia. Caso a energia seja necessária na distribuição, em caso de emergência, por exemplo, sistemas de manutenção poderão ser acessados usando o código 8897. Nota. Isso ainda precisa ser resolvido com o seu gerente direto. Não deve ser feito sem autorização. Saudações. G-Hunter. Anotem aí. 8897. Não. 8897. Não é 55. 88. Áudio. Não tem nada. Eita. Ah. Solicione uma solicitação de serviço. Limpar materiais perigosos. Verificação da manutenção. Reparo do equipamento. Solicitação de teste de manutenção no setor C12. Recebida e confirmada. Um zelador de serviço está a caminho. Resolve aí, meu querido. Eu sou econômico. Sou confiável. Você conhece o meu rosto. dash. Deve ser mesmo mesmo. 8897. Caralho. Então. Arrumou aí? Essa é uma instalação operada pela Sigson. Infelizmente as pessoas não me ajudam Nem tinha percebido que a barba do zang tinha crescido Beleza, mas a questão é que eu estava ouvindo Então seria bom, se eu tivesse esse negócio ali, para não fazer pipipipipipipipipi O velho joguinho, hein? Põe só um perito nisso Saindo de fininho, saindo de fininho, saindo de fininho, sai Põe só um perigo Não, a gente só sabe abrir o armário aqui com tudo Infelizmente Falta não fazer esse curso quando você vai fazer treinamento para ser astronauta Abriu o armário com cuidado Botar armário de alumínio, né? É foda também Armário de escola Olha o camper Dá para sair daqui? O camper não sai Vou ficar de franja, foda-se Acho que vazou Um está feito Agora o próximo É andar debaixo E lá na frente Cuida de boa Para onde isso me levaria? Não faço a menor ideia Tem uma escada aqui Parece estar fechada Deve ter uma conquista Pegue todos os cartões de dia do jogo Com certeza Esse cartão não sai nem para abrir o porto Bom, não tem nenhum save aqui atrás Então vamos abrir isso aqui Tem O alien está aqui É, se essa animação demorar um pouquinho mais eu morro Não tinha um save aqui... Ah, o save é lá embaixo Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce e for morro Save games É aqui né? Beleza Ali, ali, ali Acerto os dois Essa Puta merda Tá barulheira da inferno Estou lascado Já foi, agora tem que ir lá no meio E iniciar o condutor do não sei o que Aquele do bagulho Aquele save ali Aquele save Ninguém vai me impedir de chegar naquele save Aquele não save na real Então alguém vai me impedir Mas tem outro no caminho Fica as vezes na emoção As vezes na emoção você acaba falando mesmo Acontece Vídeo ao vivo tende ao fracasso Você vê isso aí na TV direto Falha de transmissão ao vivo Tchau 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 Acho que é aquele computador do meio ali, né? Isso, vai embora. Vai embora não enche o meu saco. Como vocês gostam de encher o meu saco? O alien está atrás de mim, então se tiver texto fique à vontade para ler. O que tem que fazer? É esse? Eu acho. É esse? Eu nem sei. É isso. Tá feito, meu patrão. Qual o próximo passo? Inicializar o controle de distribuição. Não foi exatamente o que eu fiz agora? Tenho que fazer o negócio das alavanca de novo. Não tem alavanca aqui. Ou eu salvar durante o negócio ou zoar o objetivo. Inicializar o fluxo de energia. Tem que dar iniciar de novo? Será? Eu acho que são dois negócios. Não sei porque não ativo os dois de uma vez só. Acho que eu já sei, hein? Acho que eu já sei, senhores. Eu acho que no momento que você aperta o negócio lá, você tem que fazer essas duas alavancas aqui ao mesmo tempo. Talvez seja isso. É meio difícil, já que eu não corro mais no jogo. O alien podia vir me ajudar a puxar a alavanca na hora certa. Um foi, o outro não. Que estranho. Que bom que eu não faz barulhos aqui, né? Isso, não vai acabar. Você tá de brincadeira comigo, né? No mínimo, você tá de brincadeira comigo. Tipo esse aqui, ó. Aí vem o Sandroid. Um zelador de serviço está a caminho. Aí agora a gente vem aqui, ó. Vamos lá. Arruma o outro aí! Acho que ele sabe fazer melhor aqui, afinal ele trabalha com isso Aquele negócio de leve firmeza! Tá, sobe lá, desce aqui, vai pra cá, desce reto e elevador aparentemente Ah, ok E aí Tá ocupando voarem não? Agora esse movimento solto no mapa é um script solto O script que ele segue é o seu som E aí E aí Pois é, eu também quase caí Todo mundo jogou comida pro alto, bebida pro alto, a cadeira pro alto, a mãe pro alto Mas foi louco, velho Acho que ele vazou... não Tá aqui Vou até rever essa merda depois Aí é foda meu patrão Tá bom Tem que achar o próximo save e eu troco de jogo, tá gente Prometo Já foi 5 horas de Alien Mas só pra adiantar o tempo que eu não tava jogando Alien Que eu realmente quero jogar até o final Eu tô achando da hora o jogo, velho É um jogo de terror que eu consigo jogar Porque tipo É tenso, não é só susto Não, acho que não dá pra zerar hoje não, velho É isso aqui, né Foi isso que ela disse Foi isso que ela disse Tem um plano, vá pros laboratórios É isso que ela disse É isso que ela disse Não é só que ela disse Mas eles tem um problema Eu quero ver onde vai dar esse plano Deixa eu ver onde vai dar esse plano É isso, posso ver um aumento de energia Agora reconecte os sistemas do laboratório do seu personal no console do laboratório central Vazamento de material perigoso detectado Vazamento de material perigoso detectado Vazamento de material perigoso detectado Fudeu meu parceiro O que o cara quer que eu faça agora mano Aí ó Eu falo que o design é zoado mano Agora vou ter que dar toda essa volta aqui Eu devia ter sal antes de apertar esse negócio Não vi que tinha um save Vou ter que dar toda a volta aqui e entrar aqui É só por ali pegar mano Esse engenheiro é burro mano Beleza, beleza, beleza Pega o mapa Ele não tem mapa Foda-se Feito ao lado Tá agora Dá a volta Pera, tem uma porta ali Onde leva aquilo ali Então como eu estava dizendo Vamos pela outra porta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá, aqui dá para pegar uma tag Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Nem fudendo o que você veio aqui cara Não tem ninguém aqui Ah, o camper Desgraçado Ele sabe todo plano Ele não entende português Dica Fuja do alien Obrigado Agora ficou tudo fácil O cara que não faz eu fazer esse negócio agora O Alan ta aqui velho, puta que pariu Replay, eu quero te matar Essa desgraçada Tá ligado essa merda Vai, explode tudo aí Passamento de material perigoso confirmado, procedimentos de segurança iniciados Fui do laboratório, como? Dá pra voltar aqui, beleza, beleza Atenção, por favor, fiquem calmos e dirijam-se a saída mais próxima Se ele te achar várias vezes no armário, depois de um tempo ele começa a olhar nos armários, mesmo sem fazer barulho É isso aí, já falaram isso, mas às vezes é o que tem para esconder Não é esse negócio aqui, né É o caminho mais longo, foda-se Atenção, por favor, fiquem calmos e dirijam-se a saída mais próxima Sem problema Calmo, é meu sobrenome Talvez não mais Cadê meu lança-chamas? Vem, filho da puta, vem, filho da puta Vem, vem Vem com graça Vem, filho da puta Sinto muito rosto Procedimentos de segurança Estalação dos autores e calmos e dirijam-se a saída mais próxima Majestade Não! 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 Aquele é o de cima que me salvou! Não! 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 Aqui é o de cima que me salvou! Por favor, dirijam-se a câmara de ar mais próxima e aguardem a notificação da resposta de emergência. Pelo menos o alien sumiu, né? Tudo certo! Se não eu já puxei meu pé. Por favor, dirijam-se a previsibilização da câmara de ar noticiada. Pessoal, vou aguardar aqui. O cara basicamente jogou o Ripley e o alien juntos na nave e eles estão caindo agora. Top! Ele soltou o pedaço da nave, né? Tipo o Interestelar soltou o pedaço da nave. Pessurização da câmara de ar. 70% concluída. Lide com isso! Alien! Impossível! 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 Segurando a respiração, fazendo silêncio! 5% concluída! 5% concluída! Vou ficar aguardando o caixão aí na câmera mesmo! Pessurização da câmara de ar. 75% concluída! 5% 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 concluída! Acabou! Tô fora da nave, acabou o jogo! Que bonita, meu Deus! Pior que ela vai querer voltar ainda lá, se vingar do cara, né? Pra que? Vai embora! Pra que se vingar? Vou ficar esperando o Alien voltar aí! Vai embora! Que agonia esse jogo! O filme do Alien é uma agonia! Por isso que é legal! Se o Alien voltar, eu não sei, não tem como! Parabéns pela que nunca vi alguém botar uma roupa de astronauta tão rápida na minha vida! Hum... Ai, né? Olá! Olá! Alguém tá me ouvindo! Ripley, é você? Sim, Wait! Sou eu, seu filho da puta! Você me trancou! Explodiu o laboratório no espaço ruim! Não tive escolha! Nenhuma escolha! Você viu aquela coisa? Viu o que ele poderia fazer? Tive que tirá-lo da estação! Usei os meios necessários! Sim! Me usando como uísca! Me deixando pra morrer! Deu certo, Ripley! Deu certo! Eu peguei aquela coisa! E lancei no Gigante Gasoso! A estação está salva! É, tem isso! E também tem o fato de que você é um corno desalmado! Eu vou voltar pra agência! Vamos discutir os seus métodos lá! Ripley desligando! Vai querer se vingar! Vai embora! Vai fazer o que lá? Deixa o cara! O cara é um filho da puta! Fazer o que? Não dá pra julgar o cara! Fps! Fps! Vamos lá! Sinto acabar com a sua alegria! Tem alguma coisa errada com os androides! Você juro! Tem algo errado com os malditos androides desde que eu cheguei aqui! Não! Isso é novo! Eles saíram dos seus postos! Viu alguns deles em uma área pública! Isso não é normal! Ótimo! Tenha cuidado! Agora vai ser a Saga do Céu! Tô tentando entrar em contato com o Samuels! Hummm... Eu não sei! Droga! Eu não sei! Estou tentando entrar em contato com o Samuels! Talvez ele saiba o que o Apollo está fazendo! Ele ganha a energia! Foda-se! Nananana! 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 Não! 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 Eu acho que os Aners estavam indo brigar com os caras ali! Eu estava pensando em voltar e salvar o jogo! Eu acho que os Androids vão brigar com os caras ali Alguém falou ali, o que você está fazendo aqui? Quem falou isso é um alien Ou os Androids Tá tudo trancado nessa merda Eles estão caçando por tudo e todos O que está dizendo? Espere Por que você não falou isso antes quando eu vim aqui? Seus cornos, seus cornos assassinos, deixem eles em paz, recuem Ah, os caras estão lá Tirei dois Androids Se ele tivesse o Weitz um pouco, estaria vivo Ajuda Raich, você ainda está aí? Por que nós não fizemos os inteligentes ficarem na anexidora? Vamos pegar o cara a terminar de falar Fala a boca Fala a boca Os computadores estão desligados e cadáveres por todas as partes Tenho certeza de que eu escuto dentro da parede Achei agora essa porta abriu Para parar de estragar as coisas Você passou da conta na bebedeira E contou mais do que deveria para as pessoas que estão dormindo no shopping Eu arrastei você para longe quando vi o olhar deles Não podemos mais voltar lá Ninguém pode saber Ah, nem fudendo que o cara está aqui Será que é full direito agora? Foda-se Eu não vou matar todos os Androids Não tem munição para isso É aqui? Nossa, é aqui Vai dar merda para caramba aqui Aprendido Aprendido, início da semana Marlon, tá Ok, suspeito de montagabando e de suplementos médicos Algum tipo de parasita Oi, essa aqui é a Dra. Lingard Acabei de examinar um paciente com... Bom, nunca vi nada igual É um tipo de parasita desconhecido Fiz uma busca rápida do nome que me deram E não tem ninguém registrado com esse nome em Sebastopol Eu acho que ele chegou a bordo recentemente Você sabe de alguma coisa sobre isso? Não faço ideia do que o Sinclair e os homens dele estavam fazendo Mas isso deveria ter aparecido durante a quarentena Quem sabe o que mais eles deixaram passar? A paciente e o capitão dela estão me esperando na sala de Zan Venha pra casa Todo mundo morreu na base Ah, nem todo mundo Cheguei Peraí, deixa eu lutear a galera aí Você jura? Por quê? Por que porra? Eu não sei Mas acho que o Samuel sabe O Samuel... Por quê? O Eitz mandou ele acessar o Apollo Preciso encontrar Ajuda aí Ricardo Milos Claro Com certeza Não aguenta firme Feche as portas e não deixe ninguém entrar Cuide de mim Vou voltar pra te buscar Por que não trecou a porta antes né? Mas tudo bem Mas o grande livro de Grudges Carlos Carlos Muito obrigado pelo sub cara Seja bem vindo aí Talvez Talvez Seja bem vindo Pronto Tchau Vá Tchau 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 Não posso ficar aqui Nós precisamos dar uma conversa sobre segurança Para suportar temperaturas de até 1.210 graus Ah é? Vamos saber Seja nosso serviço de transporte suficiente Preencha um dos formulários disponíveis Eu só quero ajudar É É Parece que não temos um problema Os protocolos de segurança se mostrou Eu quero Sai daqui motoqueiro fantasma Não demorou não E eu só quero ir embora Caraca, essa porta demorou mais do que eu queria Meu Deus Zero munição e de tudo É Eu só estou jogando um negócio de ruído Mas agora que eu estou cheio de arma eu estou achando que estou jogando Dead Space Estação que atende a instalação médica San Cristóbal e ao sintético Sixxon Claro Vejo atividade nos terminais dos níveis superiores dos sintéticos Sixxon Rip Eu não sei se eu consigo fazer isso Ricardo precisa que se concentre Você está no comando agora No comando? No comando de que? De uma sala cheia de cadáveres? Está tudo ferrado Foco, Ricardo Se o Salvador conseguir falar com o Apolo Ele pode parar os androides E tudo isso acaba O que você quer de mim agora, jogo? Eu não consigo nem mexer a câmera Agora eu nem tenho objetivo ainda Sintéticos Vamos Então é só voltar tudo Tá bom Acho que está tranquilo Sem o alien para encher o saco E até agora a gente não usou esse 2-1-3-7 Mas a seta está para cá Vamos ver É mais um atalho esse aqui só É mais um atalho esse aqui só Bom, não é esse elevador aqui Talvez eu preciso vir aqui alguma hora, mas não é agora Olha como foi mais fácil agora No caminho está na cara já Não Não Ixi, precisa de senha? E o 2-1-3-7 que eu tenho Dá para usar SPC aqui? Cymet Lewis Smite Não fique nervoso, mas eu passei pelo posto do elevador E fechei a porta de acesso atrás de mim Tinha um negócio de me perseguindo, então eu tinha que sair de lá Se você encontrar algo para cortar o painel, o código é 8382 Não se preocupe se eu não voltar para buscar você Nem o sinal dos pombinhos, mas eu tenho muitas armas e suprimentos aqui Rush-o Ah, isso que eu já tinha visto Tá então, 8382 Beleza Beleza Preciso ter acesso Abre o transporte da torre imediatamente Transporte a polo reservado somente a vários entretivos executivos da Seixo Certo, tenho que achar um jeito de conversar direto com a polo Não tem risco de ter contenção ômega Todas as permissões canceladas Não tenho tempo para isso Ixi Por que eu não posso fazer isso no robô? É questão de um grande da prima É questão de um grande da prima Corredor bizarro, meu Deus No próximo save eu vou dormir então Amanhã, como eu falei, eu vou fazer só multiplayer, então não vou acabar amanhã também Suzane querida, vou ter que deixar para a próxima Estou recebendo relatórios lá de baixo sobre o comportamento anormal dos androids Pode ser que seja relacionado a todas aquelas pessoas desaparecidas Preciso que você vá até a sala de exposições e se tranquila Tem um botão de confinamento perto do meu terminal de quando essas máquinas ainda valem alguma coisa Não se preocupe com eles, são apenas modelos de exibição, aguente firme Vou resolver isso e poderíamos finalmente comemorar a concretização do acordo Quando não estivermos em horário de trabalho Spirin, estou esperando os VIPs chegarem aqui em breve, então quero que você e seu pessoal estejam prontos para recepcioná-los O VIP está passando e essa é a nossa última chance de salvar algo deste lugar maldito Eu quero que o seu pessoal atenda a todos os desejos deles, todos os vícios e riam de todas as piadas idiotas Quando estiverem prontos, leve-os à sala de exposições, não os apresse Não os deixem entediados com o discurso, se eles disserem que querem alguma alteração nos androids, vocês só tem que concordar Depois não deixamos que os técnicos se preocupem com isso Espero que você escale seu melhor pessoal para isso Ok Sobreviveu mano, porque o Allen só quer me matar, não quer nem ir para ninguém mais Eu aposto que os outros vão acordar Você precisa agendar Como assim? Você precisa agendar 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 Isto Aí sim! Agora, armado e perigoso! Caraca! Maquinado! Deixa eu salvar esse aqui antes de eu salvar ali. Sinte leu isso. O que você quer dizer com o bloquear a porta de acesso ao elevador? Todos os suprimentos e armas não significam merda nenhuma enquanto o sintético estava perseguindo você ainda estiver aqui embaixo. Eu acho que ele não me viu. Está de pé olhando nossas revistas antigas. No mirante da fábrica de fluidos. Desça até lá e abra essa porta agora.